Pessoal, boa noite, eu tô aqui no Guanabara, Jardim Guanabara Eu queria falar pra vocês, se estiver passando aqui, se encontrar esse... O Lucas aqui, ó O Lucas vende... Vende milho, milho assado, mostra aí pra nós aí, Lucas Olha lá, ó Milho assado, quem quiser comer um milho assado, passa aqui no Guanabara Nesse horário aqui, Avenida Goiânia É a Goiânia essa, né? Avenida Goiânia Enfrente o Empório do Seu Madruga Tem um espetinho muito do bom, barato de um real E tem um Lucas aqui, ó Vendendo, faz um joinha aí, Lucas Aí, obrigado, viu, Lucas? Gente, vem, vem pro Guanabara Mas antes, antes Antes eu quero dizer pra vocês que tem um grande amigo aqui Quem tá falando pra me falar depois, depois, depois Faz aqui, ó Olha quem tá aqui Comer um espetinho aqui, ó Mesmo espetinho Olha quem tá aqui Bom, gente, eu quero falar pra vocês Que antes mesmo Vai lá, pega lá o seu espetinho, lá Antes mesmo de ser adversário Parceiro Somos servidores e somos parceiros Eu quero desejar pra você Eu quero desejar pra você, Ulisses Que essa sua fome de justiça Essa sua Sede de justiça Dá uma golada aí na coca Pila! Que possa se reverter em votos Que você possa representar bem Que você possa representar bem as pessoas que você está dedicando o seu tempo Correndo, conversando e tendo aquela conversa E acima de tudo Dá sorte pra você, Ulisses Obrigado, Luiz E aí Em frente O seu madruga O espetinho O espetinho O espetinho muito do máximo Dá um alô E dá um tchau aí, amigo Vamos junto aí E tá aqui, ó Eu e Ulisses Servidores públicos Pensionistas Aposentados Comissionados Terceirizados Te amamos Fazemos parte Desse ciclo de 33 anos de serviço público Um abraço Amamos vocês Eu me amo também Posso falar Graças a Deus Pré-candidato a deputado estadual Ulisses Líder comunitário também Valeu, deputado Luiz Se Deus quiser, Luiz A gente vai dividir Assento na Assembleia Legislativa Do Estado de Goiás E podem ter certeza Que tanto eu contra o Ulisses Como o Ulisses Vamos estar representando A pauta do servidor público Buscando melhorias Para essa categoria Que ao longo do tempo Ela vem precisando De um Vem precisando Estamos juntos De um De candidatos De deputados Que realmente Vistam a camisa E se solidarizam Tá certo? Um abraço Valeu Obrigado, Deus Primeiro Tamo junto Agora fiquei paradinho Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Deus